Jerônimo Cardoso, nós estamos aqui na Rua 5, no setor Dom Orione. Na semana passada, nós mostramos o problema dos buracos desta rua aqui. E olha só, uma semana depois, como você pode observar nas imagens, a equipe da Força-Tarefa da Prefeitura já está trabalhando neste trecho aqui. E olha só, Jerônimo, apesar dos buracos, a população reclamou por causa dos buracos, mas um outro problema que a gente pode observar aqui é a água servida. Apesar de ter chovido na cidade esses últimos dias, isso aqui que você vê não é água da chuva. Boa parte é água servida, jogada pela população de Araguaíne. Mais uma vez, a gente pede que as pessoas se conscientizem dos locais que a Prefeitura está trabalhando. Outros locais também não jogam água servida na rua porque acaba danificando a capa asfáltica e também atrapalhando os serviços desses profissionais. Você vê aí muitos homens trabalhando na recuperação desta rua para que fique em boas condições, para que os veículos e as pessoas possam trafegar livremente, sem danificar os seus veículos. Eu acho que é um bom trabalho que está sendo feito aí, né? E está de parabéns aí, né? Olha, quando eu tenho sofrido aqui, todo dia quando eu saio aqui é preguiça que dá da gente, sabe? O carro tem condição. Suspensão do carro, já foi embora. Estava feio, viu? Aqui está a situação que estava feio, mas está bom. Está valendo. Está aí Jerônimo Cardoso, a população está gostando do trabalho que está sendo realizado aqui na Rua 5, no setor Dom Orione, com imagens de Rafael Acácio, Leide Vieira, para o Canal do Povo.